Qualquer merdinha que você fale, você se lasca. Você segura mais a onda hoje ou pra você não interessa e vamos embora? Não tô nem aí, eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas eu sou disparado, pode fazer pesquisa. O comediante mais processado do país. É mesmo? Anos luz. É mesmo? Disparado. É mesmo? Fácil. Sério, Danilo? Fácil. Se quiser, deixa eu ver aqui. Quanto? Você tem mais ou menos um número? E você não liga. Uma vez eu perguntei pro meu advogado, só do criminal. Não tô falando do cível. Deixa eu ver se... Uma vez eu perguntei no WhatsApp e ele me respondeu. Deixa eu ver se a resposta tá aqui. O tanto de processo que você tinha. Posso aqui? Pode? Tá um pouco na sua cara. Bota pra cá. Minha cara? Isso aqui, ó. Isso aqui tá um pouco na sua cara. Tem um monitor aqui quebrou? Cara, só de caso criminal... Só de... É o cara que botou pra cabeça. Aqui. Só de caso criminal... Criminal, não é cível não, viu? Sim, criminal. Já fui no criminal também. Cível, qual que é? Eu já saio, já... Cível? Cível você já acostumou. Cível já deve ter mais de 50. Cível, Cível, Cível. Cível você já... Cível é mais de 50. Mais de 50, Cível? Vai. Criminal, 10. Mas o SBT te dá todo o... Mais de 10. 9, 10. Criminal? Fala uma pessoa que eu nunca imaginava que você tá no criminal. Cara, criminal aqui vai desde... Maria do Rosário que tentou me prender, aos deputados lá do... Hoje já é do outro lado que também tentaram me prender recentemente lá pelo STF. Eu lembro disso aí, de caçar tua conta. De caçar tua conta. Não, mas caçar a conta foi depois. Primeiro eles pediram minha prisão. Os deputados bolsonaristas dessa vez. Porque eu fui lá na... Enchei o saco no Twitter. Mas assim, eu... Não foi nem no programa. Não, não, no Twitter. Não, no Twitter. No Twitter. Os caras foram lá, leram minha tweetada e subiram lá e pediram pra minha prisão, entendeu? É gostoso, né? Sentir essa... Você consegue dormir com essas coisas ou você relaxa? Não, eu relaxo. Relaxa. É isso que eu perguntei se dava uma maneirada, mas você continuou de boa. Depois da putaria que fizeram com o país, tá todo mundo solto aí, né? Eu dou a do cu e tá solto também, né? Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Porra, ninguém... Eu tô... Mas sabe o... Mas eu acho, cara, que uma hora eles vão... Tem que mudar. Sabe por quê? Tem uma coisa que me revolta. É que o político, e é todos, viu? De direita, de esquerda, de centro, todo mundo, tá? O político, ele ganha o nosso salário. Nós pagamos o salário dele. Aí quando ele quer me processar, eu pago o advogado que vai me processar. É com o meu dinheiro que ele me processa. É. E ele pode ir lá e me xingar o quanto ele quiser, porque ele tem imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. E eu, que pago o salário dele, não tenho imunidade cidadã pra criticá-lo. Não, não pode. Tem que ter uma imunidade cidadã. Mas já meio que tem, né? A galera tá fuzilando na internet de todo mundo, né? O pau tá atorando, bonito, generalizado. Mais ou menos. Mas se o político não acontece, o que acontece com o político? Mais ou menos. Por exemplo, isso que eu te falei, o político vem aqui e pede minha prisão. Eu tenho que pegar e gastar dinheiro com o advogado pra não ir preso. O teu e com o dele. E ele, quando pede a minha prisão, usa o meu dinheiro pra pedir a minha prisão. É, isso é uma coisa que tem que pegar e tentar rever essa lei, né? É uma coisa que a gente... Não, tem que ter imunidade cidadã, velho. Se o político pode falar, quem paga o salário dele pode falar. Não, mas eu sou a favor da liberdade generalizada. Eu sou a favor da liberdade generalizada. Porque eu fiquei tão revoltado quando saiu a sua condenação. Eu fiquei muito revoltado. A gente se falou. E eu falei, cara, prender o Danilo por causa de uma piada é a mesma coisa que você abrir um indício contra Odete Reutemann. É isso aí. É a mesma coisa. O humorista... Tem que ficar claro isso pras pessoas. O cara que trabalha com humor é uma profissão. É uma ficção. Ele conta uma piada. É uma mentira. Ele fala que o homem veio da lua e veio... É, é. Da mesma forma que ele vai pro Rio Tietê. Então, assim, é uma ficção. Então as pessoas têm que entender que o humorista, ele conta uma piada. E a piada é uma ficção. Assim como o cara, o Antônio Fagundes, mata alguém na novela, você chama ele de assassino na rua. É, exatamente isso aí. Ele não é assassino. Ele não matou ninguém. Ele tá representando um personagem. Um negócio de fictício, porra. Por isso que eu ganhei todos. É isso. Sabe por que eu ganhei todos? Eu nunca perco, porque eu sempre tô de personagem. Eu falo, mas como é que você tá processando a Dilma do Chefe? Fala pra ela apagar. Porra, Dilma do Chefe é um personagem. Tem um roteiro, tem uma... Porra, é uma ficção, cara. É que o problema é que você tá sempre de cara limpa. O cara dá um tiro na novela, então leva ele preso. É que ele matou, apesar de ser uma novela. Mas você sabe que tem uma tara com um comediante. Porque o pessoal vem. Qual é o limite do humor? Primeiro, essa pergunta é uma armadilha. Por quê? Se você responder, significa o quê? Que você estabeleceu um limite. Então, a próxima vez que você passar o limite, você vai ser punido? Já vão te cobrar. Quem pergunta qual é o limite do humor, não tá querendo saber qual é o limite. Quer saber quando vai poder te punir por fazer o humor. Posso fazer um adendo? Foi a primeira pergunta que o Pedro Bial fez pra mim no programa. Sabe como é que eu reverti ou não? Como? Falei assim, Carioca, qual é o limite do humor? Aquele jeito dele, né? Tudo... Aí eu falei assim, Bial, pra você o humor é arte? Aí ele falou, claro que é arte. Eu falei, qual é o limite da arte? Exatamente. Aí ele... Eu falei, então... Foi o que eu falei pra ele. Segunda coisa, você vê ninguém perguntando qual é o limite do funk. Não. Qual é o limite da poesia? É... Do sertanejo. Qual é o limite do filme violento? Do filme de ação? Qual é o limite do filme? Do filme de ação. É claro, quando os caras falam qual é o limite do humor, é simplesmente uma agenda política querendo te deixar refém. Já pra ficar de olho... É simplesmente querendo te deixar refém. Tudo, tudo. E tem muita hipocrisia nisso, porque o pessoal acha que quem pergunta qual é o limite do humor, está querendo evitar que pessoas sejam magoadas, mas não é. Se você estiver do lado certo, você pode magoar as pessoas, você pode xingar quem você quiser, você não pode xingar quem eles não querem. É do lado certo. Do lado certo. Não é o que você fala, é quem fala. É isso aí, entendeu? Exatamente. Tem toda razão. Esse é o limite do humor. É quem fala. Tem toda razão. Agora, quando... Meu Deus do céu, a gente se conversa muito. Eu, Danilo, agora a gente diminuiu um pouco. Mas a gente sempre se conversou muito e falava assim, mano, não dá pra acreditar. Eu já fiquei noite sem dormir. Você, então, nem se fala. Você é o rei de apanhar de tudo quanto é lado. E isso é muito... Eu confesso a você que algumas vezes eu fico... Atingem meus filhos, entende? Entro nas redes sociais de meus filhos, porque eu tenho que desligar as contas, porque ofendem meus filhos, de crianças, entende? Então, isso pra um pai é uma graça. Você zera, mas você fica tranquilo, mano. Fico, cara. Hoje em dia eu fico. Às vezes, o pessoal... O que que acontece? Eles veem que eu não ligo, aí eles vão lá onde eu trabalho. Vira que você acabou. Começam a ligar. É isso aqui. Eles vão atrás de te punir. Eles vão atrás de te punir. Seja como for. Dos dois lados, tá? Não é... Sim, sim, sim. Dos dois lados eu já tive isso. Seja como for, seja como for. Dos dois lados. Então, assim... Bom... Tchau, tchau.